Olha essa laiva, fala aí pros seus amigos que você não vai mais beber, que não tem mais barba, que você não vai acertar lugar nenhum, fora a desgraça! Gente, pessoal, vocês que me chamam pra bater o barba, vocês que me chamam pra beber, eu peço que passe aqui em casa que essa mulher tá acabando comigo, eu te aguestrado, eu tenho três dias sem comer, meu Deus do céu!